Olá, amigos do YouTube, gostei de sempre pra vocês no gameplay de Ding Dong. Esse jogo aqui, olha só o começo já do barulho, o barulho que tá dando aqui. É o barulho da polícia? Ai, galera, isso aqui é um Subway Surfers, basicamente, brasileiro. Olha o molequinho aí já, aí, dando bobeira na frente da casa da mulher ali. O que ele quer fazer? Quer pular esse muro? É isso mesmo? Ah, olha aí, tá todo já malandrops aí, preocupado com a polícia chegando. Ai, eu não acredito. Vamos até aumentar esse volume aqui e vamos ver qual é que é do começo. É melhor você correr! É melhor você correr! Olha as moedas de um real, olha as moedas de um real, que é aquela moeda antiga ainda, sabe, de um real. Não, e a música, galera? E a música que é um funk? Eu não acredito nisso, velho. Ah, bati! Pior do que tá, não fica. Como assim, é o Tiririca? Caraca, ele ficou dando umas flicadas ali no chão. Parabéns, você conseguiu um novo recorde, legal. Show de bola, vamos fechar aqui. Olha só, tem ali pra eu compartilhar a imagem. E vamos de novo? Pestinha! Pestinha! Ai, que maravilhoso, meus amigos! É isso aqui que eu que tava querendo jogar, velho. Olha a Kombi velha. Mas isso aqui, olha as pichação ali. Jardim ou não sei o que lá. Olha, se passa realmente no Brasil isso aqui. Olha a ambulância. Eita, polícia! Olha os PM aí, olha os PM chegando. Novo recorde. Ah, cara, ele não tá deslizando direito, velho. Que isso? Tá, consegui quanto dinheiro ali? Vocês viram que ele vai pegando as moedinhas de um real, né? Ai, velho. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Atenção, homens trabalhando ali. Vamos deslizar, desliza, desliza, meu filho. Opa, agora ele deslizou. Eita, perdeu o Playboy. Eu fui pro lado, achei que podia ir. Peguei 1,24. Caraca, não dá nem pra pegar um busão. Cara, maravilhoso, velho. Esse Subway Surfers brasileiro aqui. E se o Subway Surfers fosse no Brasil? Seria assim. Tá respondida a pergunta de quem queria saber se o Subway Surfers se passasse no Brasil. Como ele seria? Você pegaria a moeda de um real. Andaria aqui em cima das Kombi velhas. Olha o carro da PM, olha o carro da PM. Eita, já bati aqui no negócio de madeira só porque a PM tava ali na frente, velho. Ah, lá, lá, hein? Olha ali embaixo, ganho dinheiro ali. As notas de um real. Nossa, a nota de um real é pra quem é das antigas. Testinha. Galera, eu não consigo parar de rir isso aqui na oral. Ó a polícia, ó os PM, os PM. Debreia PM ali, ó. Ó a Brasília, ó a Brasília, ó a Brasília. Foi Deus que me deu, olha só. Foi Deus que me deu ali escrito na Brasília. Que maravilhoso esse jogo. Que maravilhoso. Embora a jogabilidade tá ruim. Só a jogabilidade que tá zoada. Atenção, homens trabalhando. Vamos lá, então, aqui. Ó a favela lá no fundo. Ah, eu tenho... Ô louco, bicho! Ah, não, essas frases aqui é o que tem de melhor, né? Será que o molequinho só queria infernizar a velhinha mesmo? Ele só pega... É daquele malandrinho que vai lá e toca a campainha e vaza? Bom, mas beleza. Ah, eu sempre esqueço, cara. Tem que deslizar bem antes. Nossa, ele deu uns piripá aqui, ali. E vamos pro menu principal? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó só o funkzinho de fundo. Ó o moleque ali na spray, tá? Olha ali. Vamos ver os outros personagens? Vamos lá. Ó só o buio. Olha, ó a dancinha, ó a dancinha. Ó a dancinha. Ah, garoto, olha aí. Ó, 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 ó. Ó, esse moleque dança muito. Que isso? Opa, o mais um. Olha só. É só mais um. Ó, 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 ó. Só no forrozinho. Só no forrozinho aqui, ó. Ih, ó. Ai, ai, ai. Ó o Matheus, ó o nerdzão. Ó, tem musiquinha já 8-bits aqui, ó. Ó, 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 ó. Nerdzinho, nerdzinho aqui, ó. Ó o óculos. Marca a cabeça dele esse óculos. Caralho, olha essas mãos dele, moleque. Olha o tamanho da mão do moleque. O que é isso? Ah, o Pixel Bom Box ali. Ó o Dudu. Aê, Duduzão. Esse aqui é o moleque do Yu-Gi-Oh. Olha lá em cima as cartas do Yu-Gi-Oh, moleque. Olha isso. E tem outras roupinhas? Que louco. Nossa, galera, eu amei esse jogo. Se vocês deixarem bastante gostei, galera. Se esse vídeo pegar mais de 200 likes, eu trago mais vídeo aqui de Ding Dong pro canal. Porque é o Subway Surfers Brasileiro. Ó o Felipe, meu irmão. Meu irmão tá no Subway, eu não sabia. Esse aqui é o monstro. É o monstro aqui, olha só. Whey. Whey Protein ali. Esse aqui já tá desde novo. Tá ali, ali na maromba, ó. 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 Esse aqui é marombeiro. Esse aqui, ó. Não mexe com ele não, que esse aqui mete a porrada. Ó, ó. I Love Hill Favela Tour. Esse aqui, marombão. Ó a Emily aí. Nossa primeira garotinha. Ó. Toda charmosa. Toda charmosona aqui. Ah, Emily. Ó o Jackson. Caraca, olha o cabelo do Jackson. Cobre até os olhos dele. Isso que é Black Power gigante, hein. Minha nossa. Olha, ó o Punk. Ó o Punk. Ó o Punk. Ó o Punk. O Michael aqui, ó. O Michael aqui, ó. O Michael, na verdade, né. Porque ele é BR. E tem mais? Acabou, galera. Vem até aqui. Nossa, que animal. Que animal. Galera, eu quero desbloquear todos. Para, velho. Eu quero todos, 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 todos. Mas é um Kubuio. Olha só. Ó só. Só no Punk. Ó as roupinhas dele. Ó o Cristo Redentor. Ó o Me Aranha, ó o Me Aranha, ó o Me Aranha. Que louco, velho. Que louco. Galera, amei o jogo. Amei. Que Subway Surfers o quê? É Ding Dong na veia, moleque. É isso sim que é jogo. Compras. O que tem em compras aqui? Movimentos. Arraste o dedo. Tá. Ah, isso aqui eu já sabia. Tá. Temos multiplicadores. Ah, isso aqui é com dinheiro real, é isso mesmo? Tá. Tem o imã. Tá, mas o imã eu já não tenho imã. Essas coisas eu acho que já tem no gameplay, né? Compras, aprimorar. Beleza. Tá, como é que eu faço? Agora eu volto. Só tô achando o loading do jogo meio lento, sabe? Um jogo desse tipo. Mas de boa, galera. O jogo tá legal, viu? O jogo tá legal. E pra quem não tá ligado, tô jogando no Android, tá? Esse jogo aqui eu acho que não tem pra iOS. Bom, vamos lá jogar. Vamos jogar, galera. Vamos jogar de novo. Vamos lá, pô. Pro gameplay. Ah, moleque. Ah. Toda vez eu morri com isso, velho. Ai, 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 velho. Que animal isso aqui. Vocês já conheciam esse jogo, galera? Vocês já conheciam ele? Ah, você fracassou. Tente novamente. E, galera, esse jogo aqui foi recomendação do Alexandre Coutinho. Um inscrito do canal aí que pediu pra eu trazer vídeo desse game. Então, valeu aí, Alexandre. É melhor você correr. Ai, que maravilha. Valeu aí, Alexandre. Valeu mesmo, cara, por fazer eu conhecer esse mito aqui. Vocês viram que aquele carro ali tava carregando água atrás? Olha ali. Ah, velho, que animal. Olha ali, ambulância. Churros. Eu não acredito que tem... Ah, morri. Eu fiquei prestando atenção. Tem uma Kombi do Churros. Eu não acredito... Não, esse jogo aqui não para de ficar melhor. É melhor você correr. Galera, esse jogo não para de ficar melhor. Minha nossa, velho. Tem Kombi do Churros. Quer coisa melhor do que isso. Vamos na mola. Ai, pra que serve a mola? Ah, velho, eu quero entender as coisas. Eita, tá chunchando o carro ali. Cara, minha namorada precisa jogar esse jogo, sério. Eu quero que minha namorada jogue esse jogo, galera. Se esse vídeo aqui pegar muito gostei, galera, eu vou fazer mais vídeo dele. Inclusive, eu peço pra minha namorada jogar uma hora no gameplay aqui no canal, sério. Eu quero ver a reação dela. Eu não quero nem falar do que é o jogo. Eu quero ver simplesmente minha namorada pegando e gravando um vídeo. Sério, vocês apoiam isso? Que minha namorada eu nem explique pra ela o que é o jogo. Simplesmente fale, Juliana, pega esse jogo aqui e joga. Aí eu começo a gravar, só pra ver as reações dela. Vocês concordam que eu devia fazer isso? Se vocês concordam, deixe seu joinha nesse vídeo. Se esse vídeo pegar 200 gostei, eu trago mais um vídeo do jogo no canal eu jogando. Se pegar mais de 300 gosteis, eu trago um vídeo com a minha namorada junto, tá? Novo recorde. Opa! Sou o rei da favela aqui, moleque. Ninguém me segura. Aqui eu sou o rei da quebrada, moleque. Ninguém mexe comigo aqui, não. Olha, o funkzinho aqui é topper, hein? Só faltava a gente passar por um baile funk aqui, né? E olha só, só na moedinha de um real, só na moedinha de um real. Vou ficar rico nessa bagaça. Tô melhorando. Esse moleque aqui é muito ninja. Ah, eu bati. Parabéns pela posição no ranking. Ah, velho. Como assim? Melhor pontuação. Tá, como é que eu melhoro o meu multiplicador de pontos? Tem coisa que eu quero entender ainda, que eu não tô ligado. Bom, galera, mais é isso que eu vou assistir aqui pra vocês do Ding Dong, tá? Se curtiu o vídeo, como eu falei, deixa seu like. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou continuar com o jogo instalado aqui no meu Android, esperando pra ver se vocês vão apoiar ou não o vídeo. Conto com o apoio de vocês, hein? Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho